FIGUEIRA Vocês já ouviram falar que a figueira é uma árvore assombrada? Meus avós paternos eram italianos e emigraram para o Brasil, mais precisamente na região sul. Meu avô ganhava vida vendendo gado e produtos como vinho, queijo, salame que ele mesmo produzia. Ficava vários dias longe de casa, pois viajava por várias cidades do interior do Rio Grande do Sul. Em uma estrada próxima a Bento Gonçalves, havia uma figueira frondosa. Os moradores daquele local diziam que à meia-noite não era possível passar pela árvore, pois o lugar era assombrado. Voltando de uma viagem cansado e ansioso por chegar em casa, meu avô chegou na figueira poucos minutos antes de meia-noite. Não acreditava em almas de outro mundo, por isso seguiu tranquilo. Ao aproximar-se da árvore, o cavalo empacou, empinou as orelhas e relinchou o assustado. O cavaleiro, impaciente, fincou as esporas e mandou que o animal avançasse. Não obteve resultado. Completamente contrariado, bateu no cavalo com um relho e ele nada de se mover. Nesse momento, meu avô sentiu alguma coisa agarrar sua coxa. Ele diz que a sensação foi como se tivesse encostado um ferro em brasa. Foi erguido do cavalo e arremessado para o outro lado da estrada. Completamente tonto, ele levantou-se, deixando o animal e correndo para casa. Quando chegou, aos gritos, chamava minha avó, que assustada, abriu a porta. Ele não dizia coisa com coisa. Após algum tempo e um chá de cidreira, conseguiu contar o que havia acontecido. Minha avó pediu que ele tirasse a bombacha para verificar o local. Qual não foi seu espanto ao ver que a calça estava queimada e na pele do meu avô havia a marca de cinco dedos? Era uma queimadura profunda, feita as de cano da descarga de uma moto. Após aquele dia, meu avô não saiu mais sozinho à noite e evitava passar por aquela figueira. Quando precisava ir até a latrina, que ficava um pouco afastada da casa, pedia que a minha avó o acompanhasse. Em toda a roda de prosa, enquanto tomava seu chimarrão, vovô contava seriamente este caos que lhe acontecera e mostrava a marca que permaneceu para sempre em sua pele, até o dia de sua morte. Quem já sofreu ou conhece alguém que sofreu com a depressão, sabe o quão terrível essa moléstia pode ser. Minha tia Carmen, hoje com oitenta e tantos anos, carregou esse fardo desde os seus doze anos de idade. Minha avó não era uma boa mãe e não entendia seus filhos. No momento em que minha tia estava totalmente prostrada, ela costumava dizer que aquilo era frescura ou pretexto para não ajudar nas tarefas de casa. Minha avó costumava comparar a filha depressiva a uma irmã dela, já falecida, que também sofria de depressão e que cometeu suicídio ingerindo veneno de ratos. Sim, minha tia Zélia havia tirado a própria vida. Minha avó, pessoa de higiene difícil, costumava assimilar a filha doente à irmã falecida, ressaltando os defeitos das duas. Conforme tia Carmen foi crescendo, os problemas só pioraram. Ela desenvolveu complexo de inferioridade e baixa autoestima. Aos 15 anos, tentou o suicídio pela primeira vez, mas foi impedida por um vizinho que apareceu no momento exato em que ela colocava a corda no pescoço. O resultado desse ato extremo foi outra briga terrível com minha avó, que chegou a lhe dizer — Você é tão incapaz que nem consegue se matar. Mas minha tia estava decidida. Não iria mais suportar aquela vida tão injusta. Lembrando do caso de sua falecida tia, pensou em agir da mesma maneira. Sem pensar muito nas consequências, foi até a dispensa de ferramentas de meu avô e apanhou a latinha onde ficava o veneno. Com a embalagem escondida sob a roupa, trancou-se no quarto e deitou-se na cama. Já era noite e ela imaginou que ao amanhecer estaria morta. Ela só esperava aguentar as dores, pois ouvira dizer que o envenenamento causava sofrimentos atrozes. Escreveu uma carta para se despedir do pai e dos irmãos a quem amava profundamente. Então, pegou um punhado daquele pó verde e aproximou-o da própria boca. Foi então que ouviu uma voz familiar lhe dizer Minha filha, faz isso não. Ao olhar na direção da voz, viu que ali estava sua tia Zélia, morta por envenenamento há mais de 15 anos. A tia a olhava com olhos cheios de lágrimas e de súplica. E ao redor de sua boca e pescoço existiam feridas imensas. A aparição continuou a dizer Olha o que eu fiz para mim. O veneno me queima até hoje. Não faça isso, minha filha, por favor. Minha tia se desfez em lágrimas, atirou pela janela o punhado de veneno que segurava e viu então pela primeira vez o crime imenso que estava prestes a cometer contra si mesmo. Ao secar as lágrimas, a aparição já não estava mais presente. Porém, sua voz ainda ecoava na mente de minha tia, dizendo Não faça isso, minha filha. Não faça isso. Aquela foi a última vez que minha tia Carmen tentou contra a própria vida. A partir daquela estranha visita, descobriu que o mundo era muito mais do que aquelas picuinhas familiares. Minha avó faleceria mais tarde e minha tia, contrariando as expectativas, cuidou até o fim da mãe que tanto a maltratara. Hoje, já octogenária, viúva, mãe e avó, ela transmite uma força de vida imensa. Ela atribui isso tudo à sua tia Zélia, que veio de outro mundo para salvar sua vida. E aí 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 E aí